Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café ou Chop gelado. Antes de começar aqui o nosso episódio, corre lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Se tiver no Spotify, dá aquela moral, 5 estrelinhas para estar avaliando o nosso conteúdo. Antes de começar, eu sei que você tem um grande desafio aí. Você que é dono de imobiliária, é corretor, líder do mercado imobiliário e o grande desafio é fazer a gestão do atendimento. Estou falando isso porque a Kenlo, a nossa patrocinadora, tem uma esteira digital que otimiza todo o processo de acompanhamento do cliente, desde o primeiro contato até o fechamento do contrato. Para saber mais informações da esteira digital da Kenlo e conhecer todo o ecossistema de soluções imobiliárias deles, escaneie o QR Code que você está vendo aqui na tela ou o link que vai ter aqui embaixo para ter aí um atendimento personalizado com a galera da Kenlo. Nós utilizamos a Kenlo aqui em todas as nossas soluções, então estou falando isso para você com propriedade e é por isso que eu indico. Então corre lá, escaneie o QR Code ou clica no link para você ter aí um atendimento personalizado com a galera da Kenlo. Hoje eu estou recebendo aqui um grande convidado que eu vou te falar que para mim é uma honra ter esse cara aqui. Eu que já fiz diversos treinamentos, cursos e imersões dentro do mercado imobiliário, fora do mercado imobiliário. Confesso que um dia ouvi falar de um nome dele, que ele é um cara que conhecia muito de mercado. Resolvi aí então me inscrever em um curso de locação para entender um pouco mais sobre esse mercado que hoje me fascina. Hoje eu estou muito feliz em receber aqui, posso falar assim, meu amigo Rosalvo, seja muito bem-vindo, queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece. Falando sobre isso, eu falei que infelizmente a gente tem aí a internet que dá a voz para muitas pessoas que não vivem, não sabem o que estão falando, mas que deveriam aproveitar o que a gente vai falar aqui hoje, porque hoje eu estou trazendo um convidado que entende de mercado imobiliário e fala com propriedade. Prazer ter você aqui. Maravilha, eu que agradeço aí e me deixa numa expectativa complicada depois dessa apresentação, mas já vou agradecendo aí, show de bola. Realmente, você fez acho que uns dois ou três cursos comigo já, né? Três. É, show de bola. Agradeço a confiança aí. Meu nome é Rosalvo Barreto, né? Para quem não me conhece e quiser procurar para ter uma noção, atuo mais de 30 anos de verdade no mercado imobiliário, de verdade em todo o Brasil, a gente tem clientes do norte ao sul do Brasil, já fiz trabalhos no México, já fiz trabalhos na Argentina, já fiz trabalhos em Portugal, temos uma empresa também na Flórida, obviamente essa empresa atende alguns clientes lá e estamos aí já há 30 anos, 5 top de março e crescendo e o nosso objetivo é, obviamente, transformar a imobiliária. Hoje, pelo menos, pelo menos, eu diria que pelo menos 55% dos clientes do nosso, de consultoria, são líderes de mercado. Muitas imobiliárias que começaram do nada e viraram líderes na sua cidade, que é aquilo que eu acredito aí. Cara, legal. Antes da gente aprofundar aqui, eu queria fazer a boa e velha pergunta que eu faço para todos os convidados, né? Como que você chegou no mercado imobiliário? Boa. Por um problema, na época, chamado consórcio, porque eu já atendia a imobiliária, já atendia a imobiliária nesse sentido e, na época, nós, não sei se as pessoas vão lembrar disso, alguns que estão nos ouvindo vão lembrar, alguns não, na época, nós estávamos numa crise complicada, a CUBE subindo 40% ao mês, inflação lá em cima e, na época, para que você tirasse um carro num consórcio de automóveis, você tinha que pagar balão, pagar uma série de situações para poder tirar o carro. E aí surge o consórcio de imóveis. Consórcio de imóveis com 40% do CUBE todo mês, ou seja, a parcela subia 40% todo mês. Ou seja, se você vendesse 100 consórcios, você ia perder 50%, 60% todo mês. Só que ninguém sabia o que era isso, quem vai treinar. E no meu escritório sempre era, tá bom, já que não tem quem faça, daqui que eu faço. Mas estamos falando isso em 1988, 1990. Na época, posso falar o nome da empresa, a ADEME LAR, que tinha estruturado, que veio do ADEME, Associação das Empresas de Mercado Imobiliário, das Construtoras, LAR. E aí foi onde eu comecei. E aí eu comecei cada vez mais a me apaixonar. E, honestamente, o mercado imobiliário foi mais forte do que eu. Onde algumas imobiliárias vieram começar a procurar, vieram começar a procurar a gente para começar a fazer um trabalho. e hoje até aí, eu não atendo o automercado, só atendo o mercado imobiliário, não atendo concorrentes. E confesso para você que, quando você coloca que muita gente não me conhece, é porque eu tenho um grave problema. E um problema do que a internet hoje passa, né? Porque eu sempre digo que nós estamos numa fase da briga da credibilidade com a autoridade. Então, hoje, uma criança de 5 anos, você vai na casa de um amigo, e fala, puta, que legal, olha, sua criança fala inglês, sua criança fala francês. Como ela é inteligente, ela tem autoridade. Mas ela é uma criança, ela não tem credibilidade. E muitas imobiliárias hoje estão apanhando no mercado, porque ela tem uma certa credibilidade, e está perdendo para a autoridade. Onde, muitas vezes, alguém que não entende está lá falando. Alguns até, no meu caso, pegaram coisas de curso meu e começaram a falar e tal. E eu tenho um problema que é qual? Eu não posso chegar e dizer assim, olha, eu estou hoje em tal imobiliária, em tal cidade, por mais que eu esteja todo dia quase numa imobiliária, em alguma cidade desse Brasil. Por quê? Porque o concorrente vai pesquisar quem eu sou, ou me conhece, então, para proteger o meu cliente, eu acabo não dizendo. E isso realmente é um desafio nosso, onde a gente ainda, vamos chamar assim, apanha um pouco nessa questão dos sociais, mas a gente está mexendo e tentando descobrir caminhos nesse ponto, porque é uma coisa que não tem volta. É uma coisa que não tem muita saída, não. Sim. Aqui é um programa onde eu falo que eu dou voz para os anônimos, porque eu acredito que os anônimos que movimentam o mercado imobiliário. Boa. Eu não considero você um anônimo, mas foi o que você falou, muitas pessoas ainda não te conhecem, mas deveriam. E eu queria que você falasse um pouquinho dentro desse movimento internet e o real mercado imobiliário. O que você vê de realidade e o que você vê de grandes anônimos que você conhece e que deveriam ter esse espaço para mostrar de fato o que é o mercado imobiliário? Veja, não sei se eu entendi a pergunta, mas, por exemplo, no meu caso, eu não escolho o cliente. Eu acabo... Sempre eu vou avaliar se ele tem condições de crescer. Então, já muitos clientes que acabaram me contratando eram inicialmente anônimos, eram pessoas que não tinham muito conhecimento, não tinham muita força, ou eram empresas... Para que todo mundo possa entender, eu fui obrigado a me especializar em duas áreas. a área de aposentadoria, porque os nossos clientes e investidores, quando vão para a locação, vão por uma questão de ter resultado. Pasme, porque quando eu fui estudar isso, eu fui obrigado a veredar um pouquinho para a medicina para entender, ou seja, a boa notícia, a medicina vai ter que levar aos 90 anos, a má notícia, quem vai pagar suas contas quando você tiver 90 anos. Então, esse foi o primeiro ponto. E percebi que 90% das imobiliárias eram sucessão familiar. Eram imobiliárias familiares, onde trabalha o marido com a esposa, o pai com os filhos. E eu fui obrigado a me especializar, nessa época me especializei fora do país, especializei na Espanha, sobre construir empresas familiares. O meu livro, Sucessão Familiar na Imobiliária, já está na segunda edição, esgotado, graças a Deus. Estamos indo agora para a terceira edição. E quando eu fui estudar isso, porque eu sempre tive um desafio de como é que eu transformo aquele cara com experiência, que é o dono, que é o pai, e com o filho que está vindo, aquele cara que pensa em modernidade, que pensa no digital. E muitas vezes, esse digital não converte. Às vezes, o digital conversa, mas não converte, dependendo da situação. Então, o que eu aprendi no mercado, e talvez eu possa hoje em dia ainda ser um exemplo disso, é que a própria imobiliária, se hoje ela é um pouco desconhecida, um pouco anônima, vamos chamar assim, na cidade, o que eu diria para essa pessoa é que ela, no mínimo, acredita nela, no mínimo, acredita no mercado, e é possível crescer sim. Primeiro que eu acho que eu sou uma prova disso, eu tenho 60 anos de idade, obviamente, quando eu vou dar uma palestra hoje em dia, agora sou convidado para ir agora em abril para dar uma palestra nos Estados Unidos, quer dizer, você não está indo para falar com um bobo, quando eu sou convidado para uma palestra, eu tenho consciência de que lá em cima vai estar ou o velho, ou o cara que tem muito para me ensinar. Então, eu sou obrigado a estudar muito, eu sou obrigado a estar muito avançado, porque, óbvio, ainda não me aconteceu, eu gostaria muito que acontecesse, de uma imobiliária me contratar para pagar a velhinha. Olha, Rosal, queremos te contratar, porque estamos fazendo aniversário. Não, só me contrata para resolver problemas. E, às vezes, é uma imobiliária muito conhecida, se tornou desconhecida, outra surgiu, ou a imobiliária que era antiga e virou retrógrada. E hoje, eu diria que, na questão até de consultoria, a gente tem dado um pouquinho de pau na concorrência, né? Rosal, eu vou trazer aqui uma percepção minha, eu queria entender qual é a sua percepção sobre isso, para a gente até discorrer um pouco, né? Que você, a gente estava conversando nos bastidores, você falou, ó, às vezes o mercado me vê como especialista em locação, mas eu também dou muita consultoria para vendas, para escalar vendas, né? E é legal até você trazer essa percepção para o mercado conhecer você também em todas essas vertentes. O que eu vejo muito, você falou aí de imobiliária familiar que está passando para os filhos. Algo que eu percebo é que as imobiliárias mais antigas, elas vão perdendo a força em vendas e dando espaço para essas novas gerações que estão chegando. Porém, essa nova geração é uma geração que muitas vezes não olham para o mercado de locação, né? Ela tem velocidade de vendas, ela vem agressiva em vendas, mas ela não tem essa visão para o mercado de locação. E do outro lado, a gente tem imobiliária um pouco mais antiga que muitas vezes tem uma carteira de locação bacana e para isso também ali está em uma zona de conforto de fluxo de caixa. E aí por isso que uma vai dando espaço para a outra. E futuramente existem esses problemas, né? Eu perco o espaço de vendas de um lado e eu tenho uma imobiliária que cresce sem a estrutura, sem fluxo de caixa, sem recorrência de recursos porque não tem uma locação. Você tem essa percepção? Tenho. Eu chamo de imobiliária elefante, né? Aquela imobiliária grande e lenta. A imobiliária que está surgindo ou a imobiliária que ela está, vamos chamar sangue no zóio, ela tem que entender o seguinte, ok, para onde vai o mercado? E uma coisa que nós temos que entender é entender Netflix, é entender Prime Video, é entender essa turma que ela vem de uma receita recorrente. Então, o que acontece com quem só vende, e óbvio, eu sou obrigado, muitas vezes, imobiliários que me contratam, primeiro estruturar vendas. um dos cursos mais vendidos no Brasil é o meu de negociação imobiliária, ele é um curso que transforma o corretor em negociador de verdade. Então, muitas vezes, eu tenho que fazer essa imobiliária vender mais até para que ela possa ter dinheiro, obviamente, para me pagar e evoluir na estruturação. Obviamente, a imobiliária grande, a gigante, a elefante, ela vai passar uma ideia sempre de que a locação é complicada, ela vai passar uma ideia que a locação não funciona, mas a locação, na minha visão, ela deveria pagar as contas na imobiliária e o que eu estou falando é que funciona e consegue fazer isso. Nós temos um curso, não estou aqui vendendo o meu curso, até porque não tem, o curso que eu vou falar não tem nem como se inscrever nele, porque não está previsto, mas eu tenho um curso que chama a locação como receita recorrente, por quê? Pensando em Netflix, pensando em Prime Video, ela é a receita recorrente e na minha visão ela paga as contas sim. O que o jovem, hoje, que comanda uma imobiliária tem que pensar, sinto muito, é pensar também no futuro dele, o que ele quer ser? Ele quer ser um corretor de sucesso ou ele quer ser uma imobiliária de sucesso? Então, eu defendo a tese que o corretor de sucesso é aquele cara que vai vender. E eu, Rosalvo, não acredito, pasme no que eu vou te falar, mas eu não acredito no corretor autônomo. me mostre cinco no Brasil que ganho dinheiro para caramba como autônomo. Eu acredito na soma da estrutura da imobiliária com o talento do corretor. É aquilo que eu acredito. E nós estamos caminhando por um caminho muito complicado. Hoje, para você ter uma noção, algumas imobiliárias me contratam, principalmente quando a gente fala em Estados Unidos, porque pasme, vou fazer uma brincadeira. Quanto você acha que ganha, qual é a comissão de um corretor em algumas imobiliárias nos Estados Unidos? Por exemplo, na Flórida, Orlando. qual é o percentual de comissão? Ele deve ganhar um e meio porque ele tem a divisão com a imobiliária? Não, ele ganha 100%. A pergunta que fica para você, você fala que isso é um absurdo, o cara está falando de idiotice. Como que a imobiliária vai ganhar alguma coisa se ela dá 100% da comissão para o corretor? Ah, ele paga cadeira, não é isso? Não, ele não paga nada. Pasme, pela tua cara, já vou perceber que você não está acreditando, você fala, não pode ser, pode? O que acontece é o quê? Hoje, a tendência, nós temos que tomar cuidado, porque o Brasil, nós levamos de dois a três anos para copiar as coisas do americano, só que hoje, o que você que está nos ouvindo tem que pensar? Existe um reflexo Brasil para Estados Unidos e um reflexo Estados Unidos para o Brasil se der tempo para que as pessoas entendam. Primeiro de tudo, vamos partir para a Espanha, vamos partir para Madrid. Madrid, nós temos um grave problema de locação, onde a prefeitura, o governo, estão proibindo a locação por temporada porque não tem onde a pessoa morar. Por outro lado, Nova Iorque, mesma situação. Por outro lado, o Brasil, olha o vento contrário, o proprietário não quer, ele quer ganhar dinheiro. Então, as imobiliárias estão perdendo uma baita onda vindo que é a locação por temporada, que não conseguem nem entender o que é isso, é complicado, não quero nem ver. 90% das imobiliárias que só vendem só vão pensar na locação na hora que doer, para putz, cortou financiamento, não vendi nada esse mês, todo dia primeiro começa tudo de novo. Por que então, e aí tem que tomar muito cuidado, existe uma tendência de acabou a imobiliária, que a imobiliária será o café da esquina, a imobiliária será digital, será a esteira digital. Na minha opinião, não me leva mal, balela. Entendeu? Por quê? Porque se você for para os Estados Unidos, é porque a imobiliária, ela não faz o post da imobiliária, ela faz o post do dono da imobiliária mostrando imóvel, então ele é um corretor de sucesso. E aí ela investe no corretor, aonde o corretor, e aí cuidado, aonde você manda os seus corretores fazer curso, porque o corretor começa a aprender sobre mídias sociais e ele começa a fazer a mídia social dele. Aí ele fala assim, cara, mas peraí, para que eu preciso da imobiliária se eu faço tudo sozinho? Isso já acontece nos Estados Unidos. E ele cria aquela falsa ilusão, né? Boa! E aí esse cara, o que ele fala? Ele fala para ele assim, cara, então eu fico com 100%, pasme no que eu vou te falar, onde é que a imobiliária ganha dinheiro? Quer acreditar? Não acredite. Ela vai ganhar na elaboração de um contrato. por essa razão que pessoas que às vezes vêm para o Brasil fazer palestras, é o dono da imobiliária e é o corretor da imobiliária. Por quê? Porque hoje ele não consegue atrair um corretor, se atrair ele vai dar 100% e ele não tem saída. E aí vem o papinho de não, o novo escritório é a cafeteria. Balela, não tem estrutura. A imobiliária hoje, a pergunta que eu faço é qual a razão de ter um piso de granito se não traz o cliente até aqui. Então é uma evolução, uma tendência de mudança no mercado imobiliário e a imobiliária ela tem que pensar assim, caramba, como é que eu vou fazer a minha mídia digital? Porque às vezes, como é que eu vou fazer a minha campanha? Como é que eu vou estar presente quando eu falo na questão do digital? Mas não é o dono da imobiliária mostrar imóvel. Talvez assim, peraí, o que a minha imobiliária tem para oferecer? Vem para cá, porque o próprio corretor pode ser atraído por isso. Então, sempre quando eu vou falar em mercado imobiliário, eu graças a Deus eu posso falar de carteira de mercado mundial, porque é onde eu estudo, é onde eu estou. Daqui a pouco eu estou dando uma palestra, estou sendo convidado para fazer uma palestra em julho para construtores em Boston. Cara, não pode ser uma palestra Boston, tem que ser uma palestra aqui. Então, você tem que estar por dentro do que vem acontecendo e nós estamos entrando numa era assim de transformação de imobiliárias no Brasil. Cara, e assim, é bem certo o que você falou, porque a gente passou por isso, 2017, quando a Caixa Econômica fechou o cerco, 50% de financiamento, a gente perdeu muitos contratos e a gente entrou num buraco, o que vamos fazer? E a gente só tinha vendas. Nesse momento, já falei essa história aqui algumas vezes, a gente fez a matriz SWOT aqui, algumas pessoas conhecem como fofa, ganhos, perdas, o que eu tenho? E aí a gente olhou, cara, mercado de lançamentos e mercado de locação. Foi neste momento que a gente voltou a olhar para o mercado de locação como algo recorrente. Por quê? As grandes imobiliárias e os profissionais dessas imobiliárias sempre trouxeram para a gente que locação era um grande problema. Boa. Foi exatamente o que você falou. Eu amo isso, aí me chama. Então, foi exatamente o que você falou, mas aí a gente mudou nossa visão exatamente nesse momento. Quando acorda, a coisa ficou feia. Agora você falou uma coisa que é importante. O dono da imobiliária quer vender, o dono da imobiliária. Como que você, na sua visão, o cara montou uma imobiliária para você, ele continua vendendo, ele cuida da equipe? Como que é isso para o Rosalvo? Eu abro um curso de gerência, a primeira frase do meu curso de gerência é faça do seu corretor um milionário. A vítima vai ser você, você vai ser bilionário, metade da comissão é sua. Então, o que o empresário do mercado imobiliário tem que entender é o seguinte, se eu sou empresário, se eu quero ter prosperidade, a prosperidade começa com o seu funcionário. Se você não der condições para que o seu corretor de imóveis, para o seu atendente de locação, para o seu captador, seja lá o que for, tenha condições de ganhar dinheiro, como é que você quer ganhar dinheiro? E aí é óbvio que o gerente, ele não consegue controlar o corretor. Ele não consegue ter número do corretor. Sabe por quê? Porque o lindinho do gerente quer vender. Está entendendo? E aí ele quer ganhar o fixo como gerente, ele até aceita um fixo um pouquinho menor, está tudo bem, a comissão de todo mundo. Tá, mas e os meus clientes? Está entendendo? Quer dizer, aí o corretor lá do outro lado percebe o seguinte, cara, aí eu vou dar o telefone do meu cliente para o gerente, daqui a pouco o cara procurou ele, porque... Como é que eu chego a essa conclusão? Você nunca viu e não vai ver um crachá de líder, porque o líder é nato, o líder surge. Eu gosto sempre de lhe dizer o seguinte, filme de extraterrestre, desce a nave, desceu lá, geralmente no meio do mato, quatro horas da manhã, é a hora que ela desce. Aí ela encontra um cara e ela não diz para o cara leve-me ao seu gerente, ela diz leve-me ao seu líder, porque nenhum gerente conseguiria obrigar alguém estar no meio da mata quatro horas da manhã. Já o líder conseguiria, por isso leve-me ao seu líder. Onde é que eu quero chegar com isso? Quando você nomeia um gerente, você dá um crachá. Esse agora é o nosso gerente? Respeite ele e ele manda. É uma imposição. Se ele vai ser líder ou não, não sei. É outra coisa. É outra conversa, que às vezes o próprio líder é um dos corretores, que ele não tem a capacidade de ser seu gerente, mas ele domina o mercado todo. Então hoje, o dono da imobiliária, ele tem que enxergar isso sim e ele tem que olhar para o seu time de uma maneira que caramba, esse cara, porque eu, Rosalvo, na minha consultoria, eu tenho dois relatórios. Eu estou conversando com o corretor ou com os corretores e eu estou com o meu computador aberto, onde eu estou vendo o que esse cara vendeu e ele sabe que eu estou vendo. Primeira pergunta que eu faço é se ele está vendendo. Se ele está vendendo, acabou a conversa. Vende na bunda até a segunda. Puf, acabou. Beleza, não preciso mais ver nada. Agora, se ele não está vendendo, eu preciso saber se ele está trabalhando. Aí eu vou com as métricas, obviamente, que eu tenho para ver como é que eu consigo ajudar esse corretor para que ele venha a vender. Hoje em dia, o que eu percebo, muitas vezes, é que 90% dos gerentes não têm métrica. Ele tem discurso. O discurso é controlo, que era na época, isso já era em 1970, onde o dono chegava para o gerente e falava assim, e aí, como é que está nessa equipe? Ô, patrão, estão captando. Ô, patrão, estão na rua. Hoje, ou seja, essa imobiliária, o discurso que ela trabalhava, o gerente trabalhava em função da diretoria. Estão captando? Sim, senhor. Estão alugando? Sim, senhor. Estão vendendo? Sim, senhor. Trabalhava em função da diretoria. Isso acabou. Hoje, o gerente trabalha em função do lucro. Ele precisa vender. Quanto eu preciso de vender para quem imobiliária se paga? Mas o problema, não estou com isso julgando quem é o gerente que está nos ouvindo, mas muitas vezes, ele está querendo subir a régua do salário dele baseado na comissão que ele vende. Eu, Rosalvo, não concordo. Eu acho que se eu sou dono, eu sou dono, não sou corretor. Se eu sou gerente, eu sou gerente, não sou corretor. Na verdade, a ideia é trazer um alerta para desenvolver. De quem está ouvindo, a gente tem o estralo para falar, cara, eu preciso ter esse tipo de mudança. Claro. Agora sim, por mais que você falou, eu também sou especialista em venda, eu quero abusar um pouquinho aqui para a gente falar de locação. Boa. Eu falo que esse podcast aqui, eu acho que é o canal que tem mais conteúdo de locação no mercado imobiliário. Boa. Fora meu. É, exatamente. É que a gente já está com 91 episódios, não é, Anderson? Show de bola. É, maravilha. E aproveitando o gancho aqui, fala qual que é o canal. Chama Imobiliárias em Foco. Aproveito. É um podcast somente voltado a imobiliárias, lógico, brincando com ele aqui, o podcast dele falando, senão eu também não estaria aqui, meu tempo é curto pra caramba. Chama Imobiliárias em Foco, é um podcast somente voltado a imobiliárias. Legal. Rosal, eu vim do mercado de lançamentos, mercado de vendas, e eu sempre, e eu também já tive isso por um momento, hoje confesso que eu brigo e trabalho muito pra mudar isso, que é a galera que tem um preconceito muito com o mercado de locação, com o corretor de locação, de, ah, ganha pouco, cada locação ganha mixaria, não sei se vale a pena, e a gente pega, cara, você apresenta números fantásticos dentro do seu treinamento, que mais uma vez eu falo, façam se possível, e eu vejo corretores aqui dentro que ganham muito mais dinheiro muitas vezes que corretores de vendas. É real isso. É real. O que você pode trazer pra galera pra gente acabar com esses mitos de que locação não dá dinheiro e de que locação eu entendo que é uma baita porta de entrada pra quem quer vir pro mercado imobiliário e tá meio inseguro quanto a comissionamento, que pode já entrar no mercado imobiliário tendo um bom faturamento com locação e que, na verdade, passa de uma besteira que locação se consegue ter bons rendimentos sim trabalhando como corretor. Veja, hoje em dia já existe um grande número de corretores de venda indo pra locação, porque a locação ela virou um mercado interessante, já vou explicar porquê. A locação, ela vive do primeiro aluguel, pode ser que a cidade ou o bairro ou a imobiliária não consiga implantar o primeiro aluguel, isso é um problema dela, porque ela precisa ver como fazer, ou muita, aí não adianta quem tá nos ouvindo falar, mas na minha cidade é assim, porque em curso eu me sou o cara falar na minha cidade é assim, eu falo, cara, fala assim, na minha imobiliária é assim, não na minha cidade, porque eu já transformei a imobiliária em cidades que não tinha isso. Então, a partir do momento que eu tenho o primeiro aluguel voltado pra isso, eu consigo dar condições de ganho, eu só preciso ter velocidade de locação, então como é que eu vou implantar uma engrenagem que funcione isso? Então, hoje vamos pensar quanto ganha hoje uma tenente de locação, uma tenente que fatura mal vai ganhar os seus dois pau, dois pau e pouco, uma tendente que fatura bem vai ganhar acima de R$4.500 mês, todo mês, tá? Tem corretores que obviamente não ganham isso e tem as fora da casinha que ganham muito mais que isso, então você tem condições sim, porque toda essa receita é baseada no primeiro aluguel, óbvio, aí entra a pergunta, quantos imóveis eu tenho que alugar? As imobiliárias têm um pouco de ilusão, porque nenhuma imobiliária quer crescer 20 imóveis por ano, então se eu alugo 50 imóveis e eu desocupo 48, eu só cresci 2, ao final do ano cresci 20, nenhuma quer crescer isso, e graças a Deus hoje, não me leva a mal, é o que muito imobiliário elefante está acontecendo, onde ela desocupa seus 300 imóveis, por exemplo, 200 imóveis, e não está alugando 220 ou 320, e aí ela vem caindo a carteira, por quê? Porque o mercado de locação pulverizou, tá Rosalvo, por que o mercado pulverizou e por que o mercado hoje em dia é locação? Porque nós passamos por uma fase onde o jovem não queria mais comprar um carro, ele queria andar de Uber, nós passamos por uma fase que o jovem não queria mais comprar o imóvel, ele queria alugar o imóvel, hoje o jovem acredita que ele não consegue comprar o imóvel, então a primeira coisa que eu digo para quem está nos ouvindo, saia disso, você tem que pensar que você tem condições de comprar seu imóvel, sim, começa por você corretor, começa por você funcionário de uma imobiliária, porque se você não sentir esse gostinho, como é que você vai vender isso para o outro? E óbvio, não sou eu que inventei a terra, a vovó nossa já dizia quem compra a terra não erra, hoje em dia o que não tem é espaço, então, num país onde você tem, e não estou culpando o país, mas onde nós temos um salário mínimo e a locação é maior do que um salário mínimo, a visão que você tem que ter é que caramba, hoje para eu morar, puta, ficou complicado, aí vem a teoria de Maslow, vou tentar não esticar muito, a pirâmide, é, se quiser procurar na internet, Maslow, teoria de Maslow, você vai ver que a base da pirâmide é a sobrevivência, para que eu sobreviva, eu, Rosalvo, eu preciso de duas coisas só, comer e ter onde morar, por isso que um cidadão, ele precisa ter onde morar, a pessoa de rua não é considerada um cidadão, só que nessa mesma pirâmide, você vai andar três quadros acima e você tem um tal do social, cara, Maslow criou isso em 1900 e trai a lelinha lá para trás, e hoje nós estamos falando dessa situação, então, quando ele coloca o social, a importância de eu estar no social, a pergunta que eu faço é o seguinte, o que é mais importante, pagar o meu aluguel ou pagar meu cartão de crédito, no mundo social, no mundo onde eu tenho que postar foto, onde eu tenho que fazer um selfie, então eu tenho que estar bonita, eu tenho que botar minha maquiagem, eu tenho que ter uma roupa nova sempre, então eu vou gastar no meu cartão de crédito e reclamar do aluguel, e a imobiliária, então, como é que ela cresce? entendendo isso e se apaixonando por problema, puxa, peraí, se tem um problema eu vou lá resolver, só que é possível crescer sim, e pasme, hoje uma imobiliária com 500 imóveis, que não é muito do que nós estamos falando, ela já se torna independente, uma imobiliária com 1.200 imóveis, 1.300 imóveis na carteira, é capaz de não precisar mais de vendas, então, caramba, opa, peraí, eu tenho um baita mercado, só que é um mercado concorrido, é um mercado que não é fácil, não é para qualquer um, agora, pelo amor de Deus, acredite no seu negócio, eu tenho uma frase que eu uso comigo, que vale a pena falar, que é assim, I believe in believe, a tradução é, eu acredito em acreditar, eu vou usar, eu preciso acreditar no dono, eu preciso acreditar no gestor, porque se não, se eu não acreditar nesse cara, esse cara não vai se transformar, entendeu, eu preciso fazer ele se transformar, então, a minha frase é I believe in believe, e você tem que acreditar no mercado imobiliário, você tem que acreditar na sua imobiliária, você tem que acreditar nas diferenças que o mercado está trazendo e como você pode fazer a diferença e crescer. Cara, você falou uma coisa importante, eu preciso me apaixonar por problemas, e não é a primeira vez que eu escuto você falar isso, no seu treinamento você fala isso mais de uma vez, e aí beleza, a gente se apaixona por problemas, quem quer ganhar muito dinheiro e crescer tem que ser um apaixonado por problemas, aí a gente vem para o administrativo que é o setor que mais recebe problemas quando a gente fala de locação, e aí a gente tem a parte emocional dessa galera, porque muitas vezes no administrativo as pessoas recebem aquelas reclamações que muitas vezes as reclamações são falta de comunicação, de retorno, e aí elas levam aquilo para elas. Boa. Como você trata isso nas suas diversas consultorias, você passa por isso, você vê que é um problema dentro do administrativo das imobiliárias, e como resolver isso? Boa. Primeira coisa que tem que se perguntar é onde é que está o problema. Eu acho que muitas imobiliárias têm que parar, ela está lá com 50 imobizinhos, 100 imobizinhos, e ela quer estruturar o departamento de administração. Esquece. não é o momento de fazer isso, eu primeiro preciso crescer a carteira. Crio o problema, essa é a minha visão, e depois resolvo o problema. Então a imobiliária quer tudo certo, a imobiliária quer entender a lei do inquilinato, a imobiliária quer entender que o inquilino precisa entender a lei do inquilinato, não é assim que funciona. Aí ao mesmo tempo a imobiliária faz uma idiotice, desculpe as pessoas que ensinam você isso, mas ela fala assim, o contrato é de 30 meses, mas o inquilino pode desocupar em 12. fechou, vou fazer isso, então significa o quê? Vamos só entender. Significa que, por que que isso ocorre e por que que antigamente não ocorria? Porque tinha o fiador, que era o sogro do cara. Então ele não pedia para renovar, que o sogro ia falar, não, já ajudei uma vez, se vira para procurar outra. E aí surgiram as garantidoras, que com 12 meses... Um caminhão. Como eu já estou aprovado na garantidora, com 12 meses eu caio fora. E aí a imobiliária, sinto muito, não vou nem dizer o que ela é nesse caso, ela começa a desocupar a cara dos meses. E aí ela não entende que o proprietário está pagando, 30% do imposto está pagando, a comissão... E vai pagar de novo o primeiro aluguel? Pasme, e se o imobiliário, e se o dono do imóvel quiser tirar esse imóvel depois dos 12 meses? Não consegue. Então na minha visão é o quê? Lei de inquilinato é para proprietário. Esse é o ponto, talvez de estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais, mas antes de conhecer totalmente a lei, conheça o seu mercado, conheça o seu cliente, estrutura e processo. E acredite, porque você imagina eu, estou todo dia em imobiliária diferente, estou todo dia em problema diferente. E isso me deixa numa empolgação quando eu falo de locação. Por quê? Porque meu cliente é próspero. Então a prosperidade é o que interessa. Então é óbvio que vai ter problema. Ah, mas olha, minha administração está reclamando. Ah, porque o inquilino está me dando uma estrelinha no Google. Se é um inquilino, vai te dar uma estrelinha no Google mesmo. Quer dizer, por quê? Porque ele não tem outra maneira. A maioria das negativas de uma imobiliária, faz-me, se tem um cara que tem número de mercado imobiliário, sou eu. É inquilino. É inquilino que não pagou. É. Cara, ele não pagou você, ele detona no Google e a imobiliária não ataca isso. quer dizer, então, eu acho que é enxergar de outra maneira, é perceber, entender o que é curto, médio e longo prazo. O que é curto, médio e longo prazo para mim? Onde eu quero chegar com a minha imobiliária daqui a cinco anos? Quantos anos eu tenho? Quando eu quero ter uma instabilidade financeira? Quando eu quero ter prosperidade? Como seria a prosperidade para os meus funcionários? Tudo vai dar certo. O que você entende, você falou aí, algo legal, o que você entende de uma imobiliária considerada madura no mercado imobiliário? Matou a pau. É tempo, é estrutura, o que o Rosalvo... Existem três tipos de imobiliária. A imobiliária madura ou adulta, a imobiliária infantil e a imobiliária que eu chamo de adolescente. Matou a pau o que você perguntou. A imobiliária adulta ou madura, como é que eu vou perceber? Uma das formas é se ela tem acima de 20 anos, mas eu já volto para ela que tem mais coisas. A infantil é quando você resolve tudo. O dono fez a cobrança, o dono falou com o proprietário, o dono falou com o inquilino, o dono alugou... Tirou o inquilino. Isso. Então, ela é infantil, o dono faz tudo. A imobiliária adulta é se ela anda sozinha sem você. Então, opa, posso viajar? Posso tirar sete dias de férias? Posso tirar 30 dias? A minha imobiliária anda significa que eu tenho procedimento ou eu tenho processo. Qual a diferença dos dois? Processo é a roda da bicicleta. Procedimento é o aro. Processo é a pizza. Procedimento é a fatia. Então, eu vou ter várias fatias que vão se transformar no meu processo, no meu procedimento. Então, qual é o caminho que eu quero para onde chegar? Adolescente é o maior problema. Adolescente é aquela imobiliária que você passa para o teu gerente de carteira resolver e não resolve. Chamamos de ioiô. Joga o ioiô, ele volta. Entendeu? Eu passo para resolver, mas não resolve. Só que, por que que isso ocorre, Rosalvo? Porque eu defendo a tese dos números mágicos. E não me sintam ofendidos, pelo amor de Deus. Eu já tive uma vez uma pessoa no curso que eu não quis ofender ela, só apenas falei da realidade. Mas até 100, 120 imóveis, você não é imobiliário. Ponto. A partir de 200 imóveis, você vai dar um risinho para o lado. Os números mágicos são 350, 500, 800, 1.000 e depois 2.000 e tal. O que é o número mágico? 500 imóveis. 520, 480. Você não consegue ultrapassar os 520. Chegou no 520, volta para trás. Por quê? Porque mudou a forma de administrar. O processo inteiro muda. Uma imobiliária com 4 mil imóveis na carteira, pasme, qual é o percentual de desocupação? 3%. Hoje em dia falamos em 4%. Então, pasme, se hoje a minha imobiliária tem mil imóveis, eu vou desocupar pelo menos 3%, eu vou desocupar 30%. Quero crescer, eu preciso alugar 50%. Então, eu sempre digo assim, cresça, 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 para que depois você possa entrar num mundo maravilhoso que eu chamo de receitas inovadoras. Hoje eu tenho clientes que 30% do faturamento é a administração da carteira. O resto vem de primeiro aluguel, cobrança, juros, bonificação. Cara, um caminhão de dinheiro. Eu sempre digo que imobiliária só perde para banco. O pior é o banco, segundo lugar é imobiliária, tem tudo quanto é taxa. Então, é um grande negócio desde que eu tenha imóvel. Se eu não tiver imóvel, fica chupando a manga aí. Entendeu? E qual que é a dica para a imobiliária sair desse número de 500? Ela tem que entender o que muda o processo. Ela tem que entender, não vou falar o óbvio que é procurar um curso meu, mas que ela com certeza vai mudar, mas ela tem que entender que alguma coisa está errada se ela quer resolver por si só. É trazer mais problemas? É que mudou o tipo de problema. Por exemplo, só para entender, te dando a resposta, que eu não gosto de deixar sem resposta. Aos 300 imóveis, ou você estrutura a sua empresa ou você não consegue mais. O que significa estruturar? Treinar a sua equipe. Pegar a sua gerente de carteira, filhinha, vamos estudar a lei do inquilinato que depois você não consegue mais. Aos 500, não dá mais. Aí a sua gerente de carteira fica louca e pede a conta, cara. Mas ela pede a conta assim, não quero mais. Ela fica louca. Entendeu? Ela vai embora, não quer mais saber e você ficou. Entendeu? Com o pincel na mão sem escada. Boa. Então, a imobiliária, primeiro, ela tem que perceber, ela tem que entender que essas coisas podem acontecer e como é que eu me preparo para isso. Quanto mais crescer, mais gerente eu tenho. Hoje existe, e aí uma prova de que foi eu que criei isso, hoje existe o sucesso do cliente. Então, isso foi muito copiado. E graças a Deus montaram errado, instalaram errado. Eu achei do caramba isso. Então, de onde é que eu copiei só para entender quem inventou? Eu copiei da Vivo. Eu lembro que você falou isso. É, porque a Vivo, quando ela vai instalar um Wi-Fi na sua casa, os primeiros 30 dias, você não é cliente da Vivo. Pasme. Eles não te dão o telefone da Vivo. É do instalador, porque 90% dos problemas vêm do instalador. Então, é ele que tem que resolver. Falei, caraca. Depois é para uma supervisão, não é isso? Boa. Exatamente. Eu falei, peraí um pouquinho. A maioria dos meus problemas dos meus clientes são a hora que o cliente não entra. E eu deixo a coitada da gerente toda irritada, entendeu? Porque ela não consegue resolver, porque ela fica atendendo o telefone do cara que está com o cifão entupido. Os dois primeiros meses é um absurdo. Terrível. Aí eu falei, cara, eu vou implantar esse processo. Comecei, obviamente, estudar lá fora o sucesso do cliente. Hoje, o primeiro cliente no Brasil a implantar a experiência do cliente, que não é mais um sucesso, é cliente meu. Entendeu? Não vou dizer da onde, porque senão o concorrente está nos ouvindo e fica complicado. Então, que a tendência agora é a experiência do cliente, ou seja, o cliente se sentir bem. O cliente ouro, o cliente prata, tanto o proprietário como o inquilino se sentir bem, ou seja, você ter prazer de administrar o imóvel. O sucesso do cliente ele é feito nos primeiros X dias. Só que não pode instalar o sucesso do cliente com sem imóvel. Você vai quebrar a imobiliária. Então, é aquilo que eu digo, o primeiro cresce, 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 cresce. Qual é a prova que eu te dou? Dá uma feijoada pra uma criança três meses, você vai matar a criança. Dá a costela pra ela comer, você vai matar, então ela tem que tomar leitinho. Então, tem imobiliárias que elas não estão preparadas pra implantar isso, ela precisa primeiro crescer. E agora, uma outra pergunta, crescimento de carteira, ele só vem com compra de carteira ou ele também vem com tração de... Boa, boa. A maioria das compras de carteira são mal feitas. O cara compra uma carteira podre. Eu sei porque já tive casos de gente contratar eu pra estudar carteira ou assessorar a pessoa pra compra de carteira. Mas eu acho que o quanto você paga pela compra de carteira, a pergunta que eu faço é se você também não consegue crescer a carteira através de ataque no mercado. Eu, pelo menos, penso nisso. aonde eu posso trazer esses imóveis pra mim, ser criativo, ser agressivo, esse tipo de situação. Então, tem momentos que é legal comprar carteira, sim, mas tem momentos, a grande maioria dos momentos, eu acho que não. Tem algo importante que a gente até adaptou aqui, Rosal, que a gente ouviu você falando no seu treinamento, que é sobre entender que locação é uma empresa diferente. Boa. Então, assim... Até com o CNPJ. Excelente. Isso. Então, assim, é entender, cara, quais são as estratégias pra esse caminho de locação e são estratégias muitas vezes diferentes do caminho de vendas. Total. E o dono da imobiliária tem que entender que ele precisa ter essas duas cabeças separadas pra fazer o negócio tracionar e crescer. O que você pode dizer sobre isso? Por exemplo, às vezes eu sou o marido e a minha mulher, ela cuida do quê? Ela deveria cuidar da locação. Eu mostro num curso como é que funciona, como é que se cria o meio imobiliário, como é que surge. Então, ele só traz a mulher pra dentro ou o filho ou a filha pra dentro quando ele percebe que ele não dá mais conta. Sete da noite ele tá se vendo entrando no banco pra ver se tem conta pra pagar ou não. Só que ele traz a mulher pra dentro e ele diz que quer fazer do jeito dele. Seu pai, ele fala assim, na minha época era assim, é assim que funciona. Entenderam? Mais ou menos por essa linha. E na verdade eu tenho que somar a modernidade com o conhecimento anterior que eu tenho. Então, eu tenho que mais ou menos pensar nesse sentido de como é que eu estruturo a minha imobiliária de uma maneira e como é que eu faço pra que ela possa crescer. Então, muitas vezes essa pessoa vai estruturar a imobiliária dela, ela vai fazer essa situação e aí, por exemplo, ela vai consultar o contador. Ele vai dizer que eu não tenho dois CNPJ. E eu vou te provar agora só com duas coisas que você tem que ter dois CNPJ. A primeira, você vendeu pra caramba e aí você teve que emitir nota fiscal ou você tem uma carteira de locação e você tem que emitir nota fiscal na qual o teu imposto ficou alto. A alíquota sobe. Porque é o simples assim, a alíquota sobe. Aí você fez uma venda... 6, 8, 13, vai subindo. Você vai pagar pela alíquota da locação. Então, por aí já é. Sim. Agora, o que é que eu pioro a história? Dá pra piorar. Você imagina que você tem uma trabalhista de um funcionário. Qual é a primeira coisa que vão piorar? A conta. Cara, a sua conta e tá lá o dinheiro do proprietário que não é seu. Até você provar que fosse o índio porque não é tomado, ele já tirou o dinheiro, já gastou e aí você fica com o pepino. Então, é como eu digo, é entender o que precisa ser feito. É parar de discursar, é parar de autoridade, é parar de blá, blá, blá e fazer. Se fizer, vai crescer. É, muitas vezes, muitas pessoas aí não entendem isso, né? E não trazem essa ideia. O Rosalvo, você falou que você trabalha muito dessa ideia da questão familiar, né? Você deu até um exemplo aí. E eu sei que em nossa audiência tem muitos filhos que estão dentro dessa jornada, né? Boa. E que tem dificuldade de falar pro pai que já tá, não, eu sempre fiz isso, sempre deu certo. O que você pode dar de dica pra esse filho que tá nessa jornada tentando trazer uma inovação que o pai trava, que o pai acha que já sabe tudo, como que inserir isso na imobiliária pra continuar crescendo, pra inovar, pra trazer modernidade, pra não perder corretor, pra atrair novos corretores e ainda ser essa referência talvez na cidade, pra que o pai possa começar a dar ouvidos pro filho que ele acha que talvez não tá preparado. Quando eu chego numa imobiliária, eu vou perceber o pai que quer trabalhar até sete da noite. Eu vou perceber o filho que quer ir embora às cinco da tarde. Primeiro conflito. Eu vou também perceber um pai que não quer arriscar mais, porque o pai venceu. O pai chegou até lá. Por que eu vou arriscar? O que eu digo pra um pai? É hora do seu filho arriscar. É hora do seu filho... Então nós temos que unir o nosso conhecimento, a nossa experiência como pai com o arrojo do nosso filho. O que eu digo pro mais jovem é também entenda o que seu pai construiu. E vou dizer pra esse mais jovem como é que eu provo isso pra ele. Às vezes eu chego numa imobiliária onde o filho tá enchendo o saco, o escambau, não sei o que eu quero fazer da vida, que muitos que não estão ouvindo tá nessa linha. Tá lá na imobiliária porque tá, né? Preciso vir, meu pai cobra. É, boa. Eu sempre digo o seguinte, vamos imaginar, falar diretamente pra você aí, que seu pai hoje falou pra você assim, cara, o que você quer montar? Eu vou pagar pra você montar. Então vamos imaginar que o cara quer montar uma churrascaria. Quanto custa? Tanto. Aí o pai vai dar o dinheiro pra ele. Qual a probabilidade de isso dar certo? Qual você acha? Nessa linha aí? Baixa isso. baixíssimo, 10%. Uma imobiliária que eu já tenho 200 contratos de locação que ganha 20 pau por mês se for muito mal administrada, qual a probabilidade de dar certo? Ela já dá certo, cara. Já tá rodando. Pelo amor de Deus. Entendeu? Você já sentou na janela. Não conseguiu entender, não. Então o que eu preciso fazer? Crescer a carteira. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto que a pessoa tem que entender. Você já sentou na janela, você já tem. não me leva a mal. A merreca de 200 imóveis, mas você já tem 200 imóveis. Você fatura. Se for muito ruim, você põe no bolso 20 pau por mês. E como trabalhar a equipe numa situação dessa? Que esteve muito tempo lá com os pais, com o pai, e agora vem a figura do filho que os corretores falam assim, Lá vem o virilhão, agora querendo mandar em tudo aqui. Boa, boa. Eu chamo de liderança do gueto. Eu tenho um curso que é só sobre sucessão familiar. Hoje ele tá só, se não me engano, só online. Não tem mais presencial e acho que não tem ao vivo. Não sei te dizer. Porque nós temos três tipos de cursos. Nós temos o ao vivo, presencial. Nós temos o online ao vivo, que é totalmente ao vivão, mas online. E nós temos o gravado. Então, alguns cursos estão sendo somente gravados, porque ele muda muito pouco. O já ao vivo muda bastante, o presencial nem se discute. Então, às vezes, esse filho ou esse pai, nós temos que entender que foi o sonho do pai e da mãe que construiu isso. foi um casal que um dia resolveu fazer. Foi um cara que talvez faleceu, desculpa entrar nesse tom, e a mãe tá tocando isso, que fez crescer. E aí eu sempre digo cuidado com a liderança do gueto, que são as pessoas que trabalham pra você, que ela vai começar a minar. Quer aprender sobre liderança do gueto? Assista o Batman do Pinguim. Ele mandava na cidade, lá do subterrâneo, Tartaruga Ninja, não sabia escrever, que tinha liderança da cidade. Quer dizer, pare pra pensar. Então, a liderança do gueto são pessoas que são líderes nata, você não sabe, mas estão ali minando. Então, agora, todos os gráficos falam o seguinte, pelo amor de Deus, entenda isso. Pra que uma empresa familiar de sucesso, quem é mais importante que me dê o suporte? Vou dar três opções, além de outras. Vou dar três só. O cliente, os acionistas, que são os donos, ou o funcionário. Disparado o funcionário. Então, esse rapaz novo, essa pessoa que vem assumindo, ela tem que ter a humildade suficiente, na minha percepção, pra ganhar essa turma. E aí tudo vai dar certo. Porque, se ele não ganhar o funcionário, ele tá mortinho. Ah, mas o meu, mas nós estamos fazendo a sucessão familiar, nós temos o contrato, eu vou assumir. Não vai. Não é a imobiliária que faz a sucessão familiar, é o proprietário. Você pode notar que todo proprietário de imóvel tem os seus 65, 70 anos. Quem tá começando a assumir os imóveis dele? O filho. O filho vai tirar o imóvel e colocar na imobiliária que ele confia. aí esse menino novo que gosta de passear, de andar de carro, maravilha, tá nas boatas e tomando chopp, gastando um caminhão, esse outro rapaz não bota fé nele e vai no amigo. Então, a pergunta que eu faço é, a sua imobiliária tá preparada para a sucessão do cliente? Não é a sua? A sua é fácil. Excelente. Como é que você vê isso? Se você tá perdendo carteira ou não. E existe um momento ideal pra você fazer essa sucessão? Você enxerga? Cara, eu já fiz de várias maneiras. O momento ideal é quando o filho entrou lá dentro e ele tem que começar a fazer. Porque ele tem que mais ou menos entender os processos desde o que é uma vistoria, como é que funciona, captação, locação, pra ele ir assumindo isso. O filho assumir o financeiro é fácil. Ter dinheiro pra pagar a conta, até eu, não precisa de mais ninguém. agora o filho assumir comandando uma gerência de carteira, comandando um proprietário irritado, comandando esse tipo de situação, ele precisa passar por esse processo. Mas é muito legal. É muito legal porque o que eu vejo hoje não me leva a mal. Os filhos querem acertar. Os pais que estiveram nos ouvindo não pensam que ele não quer acertar. Ele quer. Ele respeita o pai muitas vezes. O que acontece é o quê? Existe um conflito de ideias. tudo mudou. Nós já entramos com essa porcaria do digital que o coitado do pai dele não sabe o que é isso, cara. Ele anunciava no jornal, segunda-feira saiu o anúncio, quarta-feira ele brigava com agência de propaganda porque não deu retorno. A preocupação era resumir pra caber no anúncio. Exatamente. Entendeu? E hoje tudo mudou. Cadê os grandes jornais? Morreram. Não existe mais. Tudo mudou. Não vou falar nome que fica chato. Cadê as grandes imobiliárias? Morreram. Ou estão morrendo. Por quê? Porque mudou. Então, acredita no seu negócio. Eu acho que tem que se unir. Quando você percebe que está errado a sua sucessão, quando na reunião o filho fala assim, mas pai, para a reunião. Está tudo errado. Acabou. Você falou da questão do digital e uma coisa que eu via como uma grande solução hoje, eu, Felipe, estou falando por mim, eu vejo como talvez um grande problema na comunicação com o cliente que é a questão do WhatsApp. As pessoas se ancoraram no WhatsApp como uma ferramenta de comunicação, não saio do WhatsApp, não ligo para o cliente, não quero mais falar com o cara e aí a gente está perdendo esse contato com o cliente, esse senso de urgência e eu sei que no seu curso de negociação você fala muito de falar com o cliente, sentir o cliente, colocar o cara no seu carro para não ter aquele tempo de, ah, eu vou pensar, não, vem aqui, vamos conversando. Boa. Vamos até a imobiliária. É. O que você acha sobre essa questão do WhatsApp hoje? A galera começa a trazer soluções para o WhatsApp agora, né? É. Vamos colocar solução para atender rápido o WhatsApp? E, cara, eu acho que é, só começam a colocar soluções para atendimento para o WhatsApp para complicar e não pensam em soluções de falar com o cliente de fato. Isso aí. O que você pensa sobre isso? Eu penso que se você quer vender por WhatsApp, manda todos os vendedores embora. Contrata um redator, porque basta escrever bem, tá? Como nós contratamos vendedores, o vendedor sabe falar. 90% escreve errado. Então, se ele sabe falar, principalmente aquele cara, eu sempre digo o seguinte, você contratou um corretor, se você pegar um cara cheirosinho, engomadinho, de gravatinha, esse cara não vende, cara. Entendeu? Você contou uma experiência boa que eles até... Aí, às vezes, você pega um corretor que você não dá nada para ele, mas ele é o único que é o entrão. Ele consegue entrar na cabeça do cliente, ele consegue ser tão cara de pau que o cliente ouve ele. Então, eu tenho que dar valor para quem vende. Vamos mudar de setor, porque eu sou obrigado a estudar os setores e pessoas para entender o mercado imobiliário. vamos imaginar o cara que vende cápsula de osso de tubarão, cartilagem de tubarão. Aí, ele está lá naqueles programas de televisão da tarde. Peixe, letra e essas coisas. Boa! Como é que eles vendem, cara? Eles não levam mais para o site deles. É um QR Code que vai direto para o WhatsApp. O WhatsApp, ele só serve para fisgar o cliente. Peguei o cliente. Como é que eu transformo isso agora em uma ligação? Como é que eu transformo isso naquilo que eu sei que ia falar? Então, se não houver retorno do cliente, eu tenho clientes que me digam, Rosalvo, nossa locação, nossa venda caiu para caramba. Aí, eu vou ver os relatórios, fala, cara, está com pepino, não tem retorno. Então, hoje em dia, eu preciso conversar com o cliente, eu preciso dar retorno para o cliente. Não tem que parar com essa história de mandar 10 mil imóveis para o cara pelo WhatsApp. WhatsApp não é catálogo de imóvel. WhatsApp é o início de uma conversa. é aquilo que eu acredito. Como é que você prova isso, Rosalvo? É simples. Vamos pegar a locação que é mais fácil da pessoa perceber isso. Ah, mas essa moça atende muito bem. Quero que ela morra se ela atende muito bem. Quero que ela alugue. se eu quero alugar oito imóveis por mês, que é a média Brasil, quanto se aluga por mês? Em média, oito. É uma que uma atendente aluga. Basta que eu alugue dois por semana. Então, eu não preciso ter trocentos de contato. Ah, mas precisa atender o cliente. Isso é um problema da imobiliária. Ela que contrate mais atendente, ela que contrate um pré-atenimento, uma pré-venda, ou seja lá o que for. Então, se eu fechar duas locações na semana, eu atingi oito. Então, eu preciso desgrudar a minha bunda da cadeira, demonstrar o imóvel para o cliente, perceber que ele gostou ou não gostou, fazer a anamnese do cara para daí eu gerar o resultado dele. Então, eu preciso entender que o WhatsApp, ele é o início da conversa. É aquilo que eu acredito. Agora, aquela... Sabe por que é aquilo que eu acredito? Só para fechar? Porque eu canso de chegar em imobiliário e ver o corretor entrar na sala do diretor e falar, me peça cem reais. Impressa. Por quê? Se eu não pagar com de luz hoje, ela corta. Então, o corretor hoje, cara, às vezes, ele é muito mal valorizado. Às vezes, ele não tem uma educação, ele não tem um treinamento e não pense que ele está ali por querer, ele quer ganhar dinheiro. Às vezes, ele só não sabe o caminho. Ele só não sabe o como, né? Isso aí. Partindo para o nosso final aqui, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta. Claro. Vira e mexe, eu recebo, você deve receber. Já vi no seu treinamento diversas pessoas querendo te fazer essa pergunta e eu sei que não é uma fórmula mágica, mas eu não vou deixar de fazer essa pergunta. Mercado de locação, o grande problema do mercado de locação é a captação de imóveis. Boa. como resolver este fator? É, eu acho que existe uma série de discursos, alguns falam em vá para o valor do imóvel mais alto, vale ela, eu acho que não funciona. Eu acho que você tem que entender que hoje estão roubando fio, sim. Nós temos que entender que nós tornamos os corretores preguiçosos, não tem mais placa. então cada vez está mais difícil nisso, mas vamos vender a nossa imobiliária e abrir uma padaria. Eu vou ter que abrir minha padaria três da manhã para fazer o pão. Eu só vou receber a moça sete da manhã para ela comprar o primeiro pão. Então eu tenho que me preparar inteiro. As imobiliárias têm que começar a entender que se ela quiser crescer, ela tem que entender o problema, ela tem que enfrentar o problema. Só existe vitória para se lutar. Eu sempre gosto de dizer que o navio foi, o lugar mais seguro dele era o porto, mas ele não foi feito para isso, ele foi feito para navegar. A imobiliária, o lugar mais tranquilo é ficar ali dentro no ar-condicionado funcionando, mas ela não foi feita para isso, ela foi feita para estar na rua, ela foi feita para catingar. Catingar é pior que feder, tem que estar na rua buscando cliente. Então realmente esse é o desafio, mas eu queria aproveitar o gancho, comece a me seguir, arroba Rosalvo Barreto, comece a entender, se tiver a oportunidade de assistir algum curso com a gente, eu acho que tem como a gente crescer, mas se você entender que você tem que lutar, que você tem que ir atrás, que você tem que valorizar as pessoas, sem medir pelo que ela veste às vezes, porque o captador você bota, onde é que a pessoa erra? Contratei um captador, Rosalvo, maravilha! Cara, esse cara, ele é o personal trainer da minha cidade, ou seja, ele conhece todo mundo, eu falei, show de bola, não vai captar nada, porque ele tem influência e realmente, ele conversa com todo mundo, mas ele não está ali para vender, então começou errado, é CC, lembra da TV CC, começou comprando errado? Sim, verdade, CC na Ivocare, começou contratando errado, entendeu? Quer dizer, então, mas é acreditar que o caminho é esse, é acreditar que dá para fazer, também é o meu desafio de como é que eu estruturo isso, de como é que eu faço crescer, mas, os nossos cases mostram de que isso é possível, é uma coisa que eu acredito, a pessoa tem que acreditar e ir atrás. Legal, deixando um recado para o mercado imobiliário, qual o recado que você pode deixar? De acreditar um pouco mais na credibilidade, na minha percepção, é não ir muito atrás da falsa autoridade, porque hoje em dia eu posso fazer um texto qualquer e falar dois minutinhos e estou falando alguma coisa e entender o que você está buscando. Eu já tive casos de clientes, cara, que eu tive que brigar com o cara, porque ele assistiu o YouTube de manhã, o YouTube à noite, ouvia o cara estar falando, ouvia o outro, e ele não seguia nada, então ele era um famoso discursômetro, ele discutia comigo, discursava comigo de uma maneira fantástica, eu falava, cara, para de discursar, faz o que eu estou pedindo, que pelo menos se você não crescer, daqui seis meses você vai falar, ô babaca, eu fiz o que você pediu e não deu resultado, mas primeiro faz, não você ficar, ouve, aí ouve isso hoje, amanhã outro dia, outra história, ouve de novo, questiona o que é, mais ou menos por aí, e para as pessoas que estão me vindo e querem me conhecer, se puder e me dar a oportunidade de conhecer o meu trabalho, eu gostaria muito sim. Legal, cara, prazer ter você aqui, maravilha, eu que agradeço, acho que não dá para resumir, foi difícil, estamos há três meses tentando, verdade, acho que não dá para resumir o seu conhecimento que você tem a agregar para o mercado em uma hora, mas acho que é uma porta de entrada, para quem não te conhece, ter a oportunidade de saber o trabalho que você pode e que você faz para o mercado imobiliário, e eu não poderia deixar de perguntar aqui para você, eu já sei que você é da turma do vinho, mas para você, água, café ou chope gelado? Cara, no verão, chope gelado, todo dia o café, isso é indiscutível, e a água é uma coisa que a gente precisa aprender e tomar mais, então eu sou o cara que, talvez de novo, eu entendi que eu estou tomando muita água, tem dia que não, mas se for para escolher entre os três, eu acho que o café. Isso aí, muito obrigado. Galera, para esse episódio aqui, eu sei que você aí, como imobiliário, é corretor e líder do mercado imobiliário, tem um grande desafio que é no seu atendimento. A nossa patrocinadora Kenlo tem a esteira digital que otimiza todo o processo de acompanhamento do cliente, desde o primeiro contato até o fechamento do contrato. Para saber mais informações sobre a esteira digital da Kenlo e conhecer todo o processo e ecossistema de soluções, entre em contato com o pessoal da Kenlo que eles vão te ajudar, através do QR Code ou do link que vai ter aqui embaixo. Eu falo isso porque a gente usa a Kenlo em todas as nossas soluções aqui na nossa imobiliária. Mais um episódio no ar, corre lá, se você não assistiu, tem muito conteúdo bacana no ar, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão e é isso aí. Água, café ou chopp gelado porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até a próxima.